Uma chuva de granizo atingiu a cidade de Ponte Nova. Os vídeos feitos por moradores pelo celular mostram o tamanho das pedras de gelo. E esse temporal aconteceu duas vezes, uma no início e outra no fim da tarde. De acordo com a Defesa Civil Municipal de Ponte Nova, apesar dos estragos, não houve feridos.